Salve, salve minha família! Tá começando mais um vídeo aqui do IPR Responde, então vem com nós! Mas antes de tudo, eu preciso mandar um balu pra vocês! Minha mãe, como é que vai? Vai boa, né? Eu sei! Pra quem não conhece esse quadro, tá ligado? Funciona o seguinte, vocês mandam as perguntas e eu respondo! Simples! Se você quiser aparecer nesse vídeo, só ir aqui nos comentários, comentar uma pergunta que eu vou responder no próximo vídeo, por exemplo? Tem longas aquelas, tá ligado? Vamos para a primeira pergunta aqui, por exemplo? A primeira pergunta aqui que eu vou responder é do SplinterFS, um salve minha família! Pretende trazer reacts, gameplay ou outros conteúdos para o canal? Rapaziada, não sei, tá ligado? Não sei como fazer de games esse canal, entendeu? Porque eu gosto de gravar eu, não jogo, porque eu sou um foda! Mas então rapaziada, eu não posso trazer outros quadros porque vai ficar estranho, tá ligado? Um canal que é de vlog assim, respondendo vocês, tá ligado? E eu começar a fazer de jogo, não vai fazer muito sentido, tá ligado? Então a resposta é não, mano! Não vou mudar não, não preciso mudar por enquanto, tá ligado? Vamos para a próxima pergunta aqui, minha família! A MZ Animes, você vai voltar de vez ou vai parar de novo? Então, minha topa! Então, mano! Não sei! Coera, minha topa! Eu vou voltar assim, mas só se vocês deixarem o like! Se vocês deixarem o like, eu faço vídeo quase todo dia! Próxima pergunta aqui é do Zef! Salve, Zef! Fazer gameplay de Minecraft, ou Minecraft, caramba! Fazer gameplay de FF nunca? Então, minha topa! Não jogo mais Free Fire! Jogava, não tenho esse vício, mas parei, trofa! Parei! Parei! Próxima pergunta aqui é do Pablo, tio! Então, eu tive a sua maior inspiração para focar em criar um canal! Então, minha topa! Eu não tenho certamente uma inspiração aqui, que tipo, caramba, mano! Esse cara é foda, velho! Vou imitar ele! Não, topa! Nunca tive esse bagulho! Você estava mexendo no celular, tá ligado? Entrei no YouTube, tá ligado? Ah, no começo, eu nem sabia que esses bagulhos dava dinheiro, tá ligado? Eu só me interessava, tá ligado? Eu sempre gostei de fazer as pessoas assim, tá ligado? Ah, e foi aí que comecei, tá ligado? Mano, e se começar a gravar um vídeo, tá ligado? Eu tenho um vídeo aqui meu antigo, tá ligado? Se vocês quiserem que eu trago aqui, tipo, eu reagindo, né? Esses vídeos antigos, comenta aí embaixo, mano, porque minha voz era fina, né? Esse é o progredaçado! Próxima pergunta aqui é do Rico! Salve, Rico! Quando você ficar famoso, você vai sair da quebrada e vai morar em condomínio? Ô, meu querido! Ô, ô, ô! Se eu for morar em condomínio, eu faço a condomínio virar uma favela, meu irmão! Não tá ligado! Nossa, mas então, Júlio! Eu tava voltando da minha faculdade, né? Que eu faço de ideologia, maquiaquia... Mano, aproveitei e peguei logo o Prefeição 5! Vamos lá jogar hoje, velho! Tudo meus pais que pagou, tá? Você tem que vir! Vamos lá, velho, mano, que topo, mas vamos lá sim! E hoje, né? Perdi logo a faculdade de lá que eu faço em Berlim, né? Perdi logo o meu voo! Aí eu fui direto pra uma loja, né, mano? Fui lá! Salve, salve, né, família! Já cheguei, cheguei brotante, cheguei brotante! Qual foi que tá pousado aí, ô, cabeça grave? Não, 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 nada não, mano! Nada não, mano! Nada não! E você também, ô, cabeça de hipopótamo do caralho! Despoza aí, ô! Costa sem caminho! Desculpa, desculpa, desculpa! Tá pensando o quê, tio, ô? É o parte, esse é o parte! Próxima pergunta aqui é do Breno! Tá fazendo o quê essa quarentena que não acaba mais? Meu irmão, eu estou na rotina dramática! Mano, mó tédio, mano, nada pra fazer nessa parada! Desisto de tudo aqui nessa casa, ô, chupeita aqui de volta! Ah! Menino idiota, não vai marar nessa casa aqui, ó! Só fica o dia todo assim, não aguenta mais essa vida! Nossa senhora, vai ser tudo aqui! Vai ser tudo aqui, vai ser tudo aqui! Caralho! Não basta ficar em casa, velho! O dia todo eu passo uma cara de bosta, ninguém merece, né? Ai, meu Deus! Próxima pergunta aqui é do Wesley, saldo! Já repetiu quantas vezes? Meu irmão, tá me ligado! Brotei, brotei, rapaziada do mal! É hoje que eu vou saber se eu passei de ano ou não, tá ligado! Deixar aqui a parada, tá ligado! Quem tá aqui na humildade... E aí, professor, pode falar pra nós, qual que é da parada eu passei de ano? O Edson, passou! O Edson, passou! O Edson, passou! Gabriel, repetente! Não! Ah, não, mano, tá tirando! Você é louco! Ah, mas tá suave, né, mano? Eu não fiz nada, tá ligado! Próximo que ano eu represento e passo! Próximo que não, repetiu o primeiro mais uma vez, tá ligado! Acontece, mano! Toda mulher repetiu uma vez! Como que eu repeti uma vez, né, mano? Mas tá ligado! Isso aí, ano que vem eu passo, tá ligado! Só salve, só salve! Cheguei mais uma vez, mais uma vez no primeiro ano! Vamos ver se eu passei dessa vez, tá ligado! Só salve, outro ponto de queijo, tentar tirar a parada! Tá ligado! E aí, professor, fala pra nós, ei! Passei? Jasmine, passou, Gabriel, repetente! De novo, Gabriel! Decepção! Tome daqui! Repete mais uma vez! Ah, não! Ah, não, mano! Ah, não, mano! Ah, não, mano! Falou! Otário! Repetiu, otário! Ariel, repetente! O quê? Repetente! Absurdo! Próxima pergunta do Gabriel! Em quem você se inspira? RS, RS! R, 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 R. R, 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 R. Mas é isso aí, minha família! Se vocês quiserem aparecer aqui, ó! Tá ligado! Comenta uma pergunta aí, tá ligado! Não esquece de seguir meu Instagram, mano, lá, eu posto vários vídeos, tá ligado! É! Gabriel Silva 1K! Já comentou na parada, malucão? Você tá de tiração? Comenta na parada, truta! Não conto, não custa nada! Comentou, mano! Comenta na parada, Jão! Tá esperando o que? Cabeça de sorvete Mas é isso aí, família Valeu por ter acompanhado até aqui, mano Um te valeu vídeo aí, por favor É nóis, valeu Fui Tchau